A campanha Papai Noel dos Correios chega à 34ª edição e este ano o slogan da campanha é Todo Mundo Pode Ser Noel. As cartas começaram a ser recebidas aqui pelos Correios no dia 7 de novembro e podem ser recebidas até esta quinta-feira, dia 30 de novembro. Sobre o assunto a gente conversa agora com a Dilson Pereira, que é coordenador da campanha no Amapá. Coordenador, que essa campanha chega aí trazendo mais uma vez essa oportunidade de pessoas adotarem as cartinhas e fazerem uma criança feliz nesse Natal, né? Isso, isso mesmo. É oportunidade para a sociedade poder agraciar uma criança e presentear uma criança nesse momento de Natal. Nós que somos adultos sabemos o quanto é importante receber uma lembrancinha nesse período de Natal e nós trabalhamos justamente com as crianças da sociedade aí, crianças em situações, crianças carentes. Nós temos realizado esse trabalho, como você mesmo falou, há mais de 30 anos. Os Correios vêm e para que isso aconteça, para que seja sucesso, nós dependemos muito do apoio da população. É a empresa brasileira de Correios Ita-Alegritos e a população em geral que faz essa campanha crescer. É a participação de todos. Então, eu convoco aqui, convido a sociedade amapaense que venha até uma agência dos Correios, que faça uma adoção de uma cartinha, adote uma ou mais cartinhas, faça uma criança sorrir, tire o sonho de uma criança do papel, seja você também Papai Noel. Coordenador, quais são as formas de enviar a cartinha aqui para os Correios? Isso. Existem duas formas de enviar a cartinha para os Correios, no caso das crianças que desejam expressar o seu desejo ao bom velhinho. Elas podem estar enviando as cartinhas de forma online, através da internet, usando o blog dos Correios, o blog Noel, que é https barra barra blognoel.correios.com.br e preencher um formulário. Nesse formulário é necessário o responsável da criança colocar o CPF da criança e o endereço postal correto. A outra forma é através das agências dos Correios. Nós temos duas agências que estão atendendo as crianças que desejam enviar a cartinha. Uma na AC Santana, que fica ali na Avenida Castro Alves, ao lado da Câmara Municipal dos Vereadores. E aqui em Macapá, na Avenida Coriolano Jucá, no bairro central, em frente à Praça do Barão. Certo, coordenador, vamos aproveitar aqui, porque nós temos algumas cartas que foram recebidas aqui pelos Correios. Inclusive, o padrinho já pode ter aqui, inclusive, a oportunidade de escolher, né? Olha só, presentes diversos, presentes como bicicletas, patinetes e bonecas. Então, tem até esta quinta-feira para fazer ou método virtual ou presencialmente em uma dessas agências, né? Isso, é importante a gente lembrar que para a criança enviar a cartinha, apenas até o dia 30, até na quinta-feira. Porém, a adoção dessas cartinhas, a sociedade pode estar vindo fazer a adoção dessas cartinhas até o dia 15 de dezembro. Nós vamos estar recebendo a adoção, como também vamos estar recebendo os presentes daquelas pessoas que já adotaram a cartinha e estão trazendo até as agências dos Correios. E vindo aqui presencialmente, ainda tem a oportunidade também de curtir um pouco da temática natalina aqui também, né? De verdade, curtir a temática natalina. A gente pretende fechar o ano com um quantitativo superior ao do ano passado, mas para isso a gente precisa que a população participe. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Nós conversamos com a Dilson Pereira, coordenador da campanha Papai Noel dos Correios no Amapá, que nesse ano traz o slogan Todo Mundo Pode Ser Noel. Lembrando que as cartinhas podem ser enviadas para os Correios até esta quinta-feira e podem ser adotadas até o dia 15 de dezembro. São essas informações. Eu retorno com você no estúdio. Obrigado. Obrigado.